Seu coração falou de mim Ele falou tão bem que cê tá difícil As letradas dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda, cê também é que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava, a saudade bateu O povo fechou, é, sei tá difícil E se me perguntar, como sei tudo isso? Canta, Cuiabá! Por desistar os carados, sofri, calento, acalto E não me esqueci, não, 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 nem, prazer Te visita pra mim da flora Ligando lá, cobrado, chorando E eu, 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 eu Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda, cê também é que o DJ Oh, 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 oh Pra piorar era aquela que a gente dançava, a saudade bateu O povo fechou, é, sei tá difícil E sem me perguntar, como sei tudo isso? Canta, Cuiabá! 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 Me estarei marcado, se nós me esqueci, não, 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 também passei O que você tá fazendo agora, ligando o ar com a alma, chorando, eu vou me amar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar